Caramba, hoje iniciando o ano, também fazendo as comemorações do aniversário do Chapecó, também algumas melhorias do Guarapuava que vocês falassem dessa churrasqueira nova hoje. Meu amigo, é o seguinte, essa churrasqueira a gente pegou ela aqui, infelizmente abandonada, não foi cuidada na época boa, na época certa, e a gente conseguiu reconstruir ela agora no momento. Obrigado, meu amigo. E graças a Deus hoje nós temos essa churrasqueira aqui que ficou muito boa, pelo meu ponto de vista, e vocês vão ver pelas imagens, ela é realmente boa, gostosa, dá para vir trazer a família aqui para fazer o churrasquinho e ficar à vontade. O Guarapuava está aberto para todo mundo. E essa churrasqueira, como você falou, é para comemoração com os amigos também, essa integração entre os sócios do Guarapuava, né? Sim, para fazer aniversários, para fazer casamento, se quiser, aqui está à disposição para todos os sócios e estamos aqui dispostos a conversar, a ver o que for possível de melhoria, nós vamos continuar fazendo. Serginho, começando o ano de 2023, comemoração do aniversário do Chapecó e também aí da diretoria da Toma Grande da Quarta, essa parceria que já deu certo, né? Bom dia, bom dia a todos, primeiramente um feliz 2023, que seja de sucesso para todos nós. Hoje, inclusive, dia 3, a primeira comemoração já começou. Aniversário do nosso amigo Chapecó, do nosso amigo polaco e também do germano. Não podem vir hoje, mas as solicitações são todas para eles aí. E essa parceria, esse desafio que vocês pegam aí, agora na diretoria da Toma Grande da Quarta, essa parceria que já deu certo, né? Já deu, já deu muito certo. Inclusive, fiquei muito contente com essa parceria, com esse pessoal, me elegeram presidente de 2023. Então, espero dar o meu melhor aí para todo mundo e para toda essa família nossa, que não é nem só um companheirismo, é uma família, é uma segunda família de cada um aí. Uma mensagem de agradecimento, um feliz ano novo para essa turma da Quarta. Que nem eu falei, é só agradecimento, saúde, prosperidade e sucesso para todos aí. E um abraço aí, fica os votos aí sinceros, né, do Sérgio. Aí espero fazer o melhor para essa turma como presidente, como pessoa e como família. Um abraço para todo mundo aí.